24, processo 48.523.12.2013.76 Recurso administrativo interposto pela Bandeirante Energia SA em face do AI 405TN 2017-2010 da Arcesp que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar a conformidade dos indicadores de continuidade DEC e FEC em relação aos limites mensais, trimestrais e anuais dos conjuntos de unidades consumidoras da recorrente no ano de 2009. Diretor relator, doutor André Pepitone, informa o que há pedido de sustentação oral. É que é um processo antigo, uma multa de DEC e FEC ou seja, desde 2010 essa agência trabalha com indenização ao consumidor mas esse aqui é um processo, acho que ficou ali nos escaninhos da burocracia e ficou aqui parado é um processo de uma fiscalização de 2009 então a SESP inspecionou de 15 de março de 10 a 12 de abril de 10 a Bandeirante para verificar os indicadores de qualidade isso resultou num termo de notificação o resultado foi condensado no relatório de fiscalização da SESP e a Bandeirante por meio de carta de 15 de maio apresentou uma manifestação em resposta ao TN e a SESP não acatou a manifestação e lavrou o alto de infração número 405 em função de transgressão desses limites no ano de 2009, que foi o último ano que tivemos a fiscalização de DEC e FEC depois a metodologia mudou e foi aplicada uma multa de R$ 786 mil em 29 de janeiro de 2013 a interessada então interpôs recurso administrativo requerendo a revisão da penalidade a SESP no exercício do juiz de reconsideração não deu provimento ao recurso e oficializou a decisão para concessionária por meio do ofício 150 e encaminhou os autos para julgamento de instância superior em 15 de abril a matéria foi então sorteada para essa relatoria e pelo memorando 239 solicitei manifestação da SFE que essa respondeu em 25 de agosto de 2014 pela nota técnica 131 e em 16 de setembro essa relatoria nos termos do artigo 36 da resolução 63 solicitou pelo memorando 473 manifestação da Procuradoria Federal Neonel e essa se manifestou em 27 de novembro de 2014 pelo parecer 485 ao relatório A sustentação oral será feita pelo Dr. Marcos Soares representante da Bandeira de Energia Boa tarde Saúdo a todos os presentes em especial a diretoria da ANEL Fui informado agora que houve um problema Bom Oi? Sim Sugiro que já faça a sustentação mesmo sem o arquivo tendo em vista o tempo que tem um diretor que terá que se ausentar e aí não teremos cor Ok Em relação a esse processo a Bandeirante Energia gostaria de destacar transcorrido o período de seis anos ao longo desse período a Bandeirante teve uma grande melhoria nos indicadores de DEC e FEC No primeiro ano no ano de 2009 nós íamos em um indicador de FEC da ordem de 12 de DEC da ordem de 12.18 em 2015 chegamos a um indicador de DEC de 7.31 Em relação ao FEC também houve uma grande evolução nesse período de seis anos saímos em média de sete ocorrências para 4.96 ocorrências Em relação aos limites regulatórios é importante destacar que no período de 2010 e 2011 a Bandeirante ultrapassou os limites regulatórios porém desde 2012 até o período atual de 2015 a Bandeirante se encontra dentro dos limites regulatórios estabelecidos pela ANEL Em relação ao FEC ao mesmo sentido ao longo dos últimos seis anos a Bandeirante Energia vem cumprindo os indicadores portanto garantindo uma qualidade de serviço aos seus consumidores Em relação ao ranking o ranking da ANEL onde os indicadores são computados em relação a outras distribuidoras do setor elétrico em 2012 a Bandeirante Energia da 18ª colocada em 2014 o último ranking disponível pela agência a Bandeirante Energia a 7ª colocada ou seja a mensagem é ao longo desses últimos seis anos nossa empresa vem fazendo todos os investimentos e melhorias de modo a garantir que os nossos consumidores tenham um atendimento de qualidade por fim na apresentação nós mostrávamos a questão do ranking e o primeiro quartil no processo de revisão tarifária onde a Bandeirante se encontrava entre as o primeiro quartil de quatro distribuidoras a Bandeirante e a 3ª colocada atrás da Santa Cruz e da Semar e à frente da CPFL e Paulista o nosso pleito é o processo de fiscalização tem um um dos seus princípios o princípio de ser educativo e ao longo desses seis anos transcorridos a Bandeirante Energia fez investimentos e hoje é uma das melhores distribuidoras do país na prestação de serviços aos seus consumidores além disso esse prazo de seis anos transcorridos o processo punitivo em si ele perdeu o seu objetivo passado tanto prazo e a concessionária demonstrando que os investimentos foram realizados e que essa melhoria é sensível e é sentida pelos seus consumidores essa multa por si só perde o caráter educativo e se torna meramente pecuniária além disso na última revisão tarifária homologada na semana passada por essa diretoria no componente que do fator X a Bandeirante teve um índice negativo então de certa forma sendo premiada aqui por esse desempenho não faz sentido que uma empresa que tem um bom índice de DECFEC que fornece aos seus consumidores uma boa qualidade de serviço que é reconhecida por essa agência inclusive no processo tarifário homologado na última semana venha a ser punida hoje com uma multa pecuniária de cerca de 800 mil reais então o nosso pleito é pela conversão da multa em advertência ou a redução da penalidade muito obrigado procuradoria procuradoria reitero parecer 485 2004 opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso senhores diretores a sustentação que a empresa fez foi toda baseada na conduta da empresa após a infração mas até conforme o procurador ponderou no julgamento anterior a gente tem que se deter à verdade material dos fatos e o que está no processo então estou analisando o ato de 2009 não o avanço da empresa de 2009 a 2015 e até muito bom que esteja essa melhoria essa melhoria na qualidade até porque senão estaria sujeita às novas ações inclusive em última instância a declaração da caducidade da concessão por não responder aos estímulos regulatórios bom quanto ao mérito pela nota técnica 131 a SFE mencionou que não há não conformidade apontada pela SESP se adequa corretamente as condutas verificadas pela ação de fiscalização e que a dosimetria utilizada está adequada a procuradoria no parecer 485 pontua que a concessionária se limitar a justificar os motivos da violação dos indicadores de continuidade como a localização rural de alguns conjuntos aferidos e a ocorrência de questões climáticas assim como apresentar os investimentos e melhorias da rede de distribuição a requerente não negar a ocorrência da não conformidade e se empleitear o abrandamento da multa que foi o que fez aqui na sustentação oral e a recorrente apontar um fato relevante nas reações ascusais que foi a decretação em 25 de fevereiro de 2009 por parte da prefeitura de Guarantiga de situação de emergência para o conjunto Aparecida Roseira Guará e Potim hipótese prevista no PRORET a não ser considerada nos cálculos dos indicadores que segundo a procuradoria não foi analisada expressamente aconselhando portanto a análise específica da CFE anuiu com a tipificação da multa do grupo 3 e opinou pelo conhecimento do comprimento do recurso a CFE foi então instada a se manifestar sobre a situação de emergência no memorando 604 5 de dezembro e depois de receber informações adicionais da concessionária por meio da carta de 21 de julho de 2015 se manifestou conclusivamente pelo memorando número 442 de 18 de setembro de 2015 informando que o decreto municipal não abrangeu o conjunto Aparecida Roseira Guará Potim portanto não foi utilizado o expurgo de ocorrência para o dia em questão e aqui está justificado também porque o Aparecida da Procuradoria chegou em meu gabinete em dezembro e ficou até em dezembro de 2014 só estou trazendo para a pauta em outubro porque teve essa interação por memorando que nós em mais uma oportunidade exercemos o contraditório com a empresa então esclarecido esses episódios não há fato que mereça o abrandamento da multa e aqui eu pontuo a acertada atuação regulatória da ANEL e mudar em alterar em 2010 a questão da multa por indenização consumidor vejam só uma transgressão que ocorreu em 2009 então nós estamos hoje em final de outubro de 2015 aplicando uma multa que a empresa ainda poderá que é faculdade da empresa questionar essa multa no judiciário com a nova dinâmica que a gente implantou em 2010 uma vez transgredido o indicador no mês seguinte o consumidor já ofere a indenização esse aqui é o exemplo cabal de como que foi acertada aquela medida de 2010 com apoio nessa fundamentação considerando que consta no processo 448-500-00-23-12-2013-176 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela bandeirante quanto ao auto-inflação 405 lavrado pela acesp que aplicou multa em decorrência de fiscalização dos indicadores de DECFEC 2009 numérico negar e provimento e manter a multa de 786 mil reais a ser recolhida conforme a legislação vigente ao voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria aprovou o dispositivo conforme lido pelo diretor relator próximo item como esse era o último item da pauta declaro encerrada essa reunião pública ordinária boa tarde a todos e iretor remédia o o o o o o o o Obrigado.